O programa Coruatá na TV está na rua do hospital, estamos no bairro da Trisdela, em frente ao macro-regional. Viemos até aqui para trazer uma notícia boa para moradores e comerciantes dessa área. Porque em dia de chuva, logo que acontece os primeiros cinco minutos de chuva, tudo isso aqui alaga. E a água acaba entrando nos estabelecimentos e residências aqui da rua. É um problema muito antigo que os moradores reivindicam uma melhoria há muito tempo. E nesta semana, a cidade de Coruatá recebeu todo o material de tubulação de esgoto que será instalado nesse ponto para amenizar essa situação dos alagamentos aqui na rua do hospital. Os moradores dessa área e comerciantes agradecem pela atitude, porque eles agora vão ter a certeza de que tudo isso aqui possa melhorar depois da instalação desse novo sistema de esgoto. É um problema, esse problema aqui já vem se arrastando de muitos anos e acontecendo isso, não vai só melhorar para nós, mas como as pessoas que vêm de fora, às vezes chegam, ficam e dizem, rapaz, você vive uma situação dessa, mas agora eu creio que vai dar tudo certo e nós vamos aplaudir as autoridades. Porque era uma obra que vocês precisavam aqui há muito tempo, né? Há muito tempo. Isso aqui já tem tido reclamação. Uma vez já me ajuntei, mas o pessoal cortamos a estrada. Já fizemos, mas nunca fomos, pode-se dizer, atendidos. Mas agora eu creio que vai dar tudo certo e... O senhor está otimista? Estou confiante e o sucesso vem, porque nós temos gente competente no poder e as coisas vão ser resolvidas. Quando chove é que a água já chegou a entrar na sua loja? Eu sei que o senhor levantou o batente ali da sua loja. Quando passam os carros aí... Provoca onda, né? Aí sempre joga água. Por isso que a gente usa esses batentezinhos aí, que é para evitar quando passa um carro, não jogar água dentro da casa da gente. Mas nós creio que tudo vai dar certo e nós estamos torcendo para... Situação melhorar. Melhorar. Nós só esperamos a melhora. A piora não faz parte do nosso dia a dia, é só coisa boa. Obrigado, viu? Nós estamos contando com as pessoas que podem e têm capacidade de nos ajudar. Para nós isso aí vai ser uma vitória, mais uma vitória. Tá bom, obrigado, viu?